A minha mãe, ela não aguentava mais ser agredida pelo meu pai. E lá em casa era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Depois da minha mãe muito cansada, ela decidiu ir embora. E aí ficou eu, meu pai e o meu irmão em casa. O meu irmão, ele decidiu meses depois fazer o curso da polícia, que sempre foi o sonho dele, e ficou eu e meu pai. O meu pai ficou um pouco com raiva de mim, porque dentro dessa revolta que eu tava tentando absorver, dessa separação de briga, de a família se dissolver, eu acabei perdendo uma virgindade com um babaca. E o meu pai descobriu, dizendo ele que era muito pra cabeça dele, então ele decidiu me deixar na casa de uma amiga dele. E aí ele me deixou na casa dessa amiga. Essa amiga era uma pessoa, assim, bem legal comigo. Ela tava ouvindo todas as minhas dores, as minhas frustrações. Eu só tinha 15 anos de idade. E ela me ajudava com completamente tudo. Ela foi uma segunda mãe pra mim, sabe? Bem legal mesmo. Até que teve um dia que nós fomos numa praça, e eu conheci um cara, só que 15 anos mais velho do que eu. Então, eu tinha 15 e ele tinha 30. Mas tudo bem, até porque eu me apaixonei pelo jeito dele falar, pelo jeito dele conversar e tal. Eu achei aquilo o máximo, e eu fiquei na minha, né? Me mantive. Eu lembro que a gente bebeu, ele me perguntou se eu bebia. E eu já bebia desde os meus 12 anos, olha pra vocês verem. Então, eu bebia ali com ele. Só que o bar era dele. Então, ele tava ali pegando leve comigo, me tratando sempre com atenção. Porque ele sabia que eu era menor, que eu tinha que ter juízo e tal. E isso me cativava cada vez mais. Esse cuidado que ele tinha comigo, esse carinho, essa atenção, sabe? De, ó, tem juízo e tal. Eu achava esses papos legais. Nem um dia a gente ficou conversando bastante. Bebemos, bebemos, bebemos muito. Quando eu voltei pra casa da minha segunda mãe, eu dormi, porque eu tava muito cansada. E ele tava, ficou lá conversando com ela. Até que passou um tempo que eu lembro que ela, tipo, meio que me acordou e falou assim pra mim. Ó, fulano disse que quer ficar com você. E na hora, meu coração acelerou, saiu pela boca. Eu fiquei muito feliz. Porque, tipo, eu queria ficar com ele mesmo, né? Mas eu tava, assim, na minha. Só que eu falei pra ela, hoje é impossível, porque eu tava muito ruim. No outro dia, ele me mandou mensagem. E aí, a gente ficou conversando. E eu e minha tia fomos num rio que tem, sabe? E lá ele tava. Só que ele tinha medo de ficar comigo na frente das pessoas por conta da diferença de idade. As pessoas podiam falar coisas horríveis da gente. Então, acabou que a gente, num lugar público, não ficava. Por mim, tudo bem. Por mim, eu não tava nem aí. Mas eu entendi o lado dele também, né? Os perigos que ele corria. E aí, a gente ficou. Aí, a gente saiu. E a gente dormiu juntos. E foi incrível. A gente foi na casa dele. E foi maravilhoso. Eu fui tratada que nem rainha, que nem princesa. Nossa, no outro dia, eu fui embora pra casa. Quando eu acordei, eu tava apaixonadíssima por ele, sabe? Nossa, eu tava muito apaixonada por ele, sério. Mas, assim, né? E aí, beleza. Passaram os quatro dias. Ele vira pra mim e fala que ele tava ficando com uma outra garota. Ele me contou que ele tava ficando com outra pessoa, tal. Enfim, beleza, né? Foi sincero da parte dele. E vida que passa. Só que a pessoa que ele tava ficando era minha prima. Ele não sabia. Nem eu, nem ninguém, na verdade, né? Mas, beleza. O tempo foi passando. E aí, teve uma festa na minha cidade. Sabe essas festinhas, assim, que tem vários dias? Na minha cidade ia ter quatro dias de festival. E é óbvio que eu ia quatro dias de festival. Peguei minha malinha, minhas coisinhas. Fui pra casa da minha amiga. E aí, lá, a gente tava de boa indo pra festa. No primeiro dia, ele tava com quem? Com a outra lá. E o que é que eu fiz? Já que eu fiquei com muita raiva dele estar com outra pessoa. Eu fiquei com outra pessoa também. E aí, no terceiro dia de festa. Tipo assim, por mais que ele estivesse com outra pessoa. A gente sempre se falava. A gente nunca se maltratou, se desrespeitou. Sempre foi muito tranquilo um com o outro. No terceiro dia, eu tinha que voltar lá em casa pra buscar mais roupa. Porque minhas roupas pra ir pro último dia de festa tinha acabado. E ele falou que ele me levava de cá. Não, beleza, então. No meio do caminho, ele para o carro e vira pra mim. E fala assim, ah, você tá ficando com outra pessoa? Tá me traindo? É tipo zoando. Porque eu fiquei muito feliz, né? Ele falou, ah, não quero você ficando com ninguém, não. Fiquei muito feliz, mas fiquei ao mesmo tempo triste. Porque ele tava com a outra garota lá também, então. Mas enfim, nós voltamos pra festa. E aí, eu fiquei só com ele. Só que aí, a minha mãe, que tinha ido embora no começo da história. Ela voltou pra minha cidade. E aí, eu voltei a morar com ela. E eu vi ele cada vez menos. Só que eu gostava dele cada vez mais. Até que ele mudou de cidade. E ele mudou de cidade. Eu fiquei, o tempo foi passando e o contato acabou. Eu fui e casei. Casei, tive uma filha. E hoje, eu tô num relacionamento completamente frustrado. O meu marido, ele não me respeita. Ele me trai. Ele não me trata bem. E a minha cabecinha sempre fica lá nele. Sabe? Sempre fico me perguntando, por que que meu marido não me trata como ele me tratava? Por que que meu marido não pode ser tão legal como o outro já foi, sabe? Eu não mereço. Não é possível que eu mereça sofrer. Eu fico muito maquiada e muito mal de saber que eu já tive alguém que me tratava tão bem. Que me tratava como rainha. E no final, eu fiquei com uma pessoa que me desrespeita. Que não me trata bem. Que eu não sou nada pra ela. Sendo que um dia eu já fui tão importante pra alguém. Então, eu sei aonde eu tenho que ficar. Eu sei o meu lugar. Eu sei como eu quero ser tratada por um homem. Mas, infelizmente, eu fico num relacionamento aonde eu fico desejando o outro. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Realmente, a vida é muito incerta, né? A pessoa vai embora. A comunicação acaba. Fica aquele sentimento aberto. Não houve um fechamento de ciclo. A pessoa te tratou muito bem. Vai ficar sempre na lembrança. Eu não sou o tipo de pessoa que influencia uma mulher sair de um relacionamento. Mas, se você tá sendo desrespeitada, maltratada e traída. Você já tem motivos o suficiente de seguir a sua vida. Você mesmo alega que você sabe aonde você cabe. Você sabe como você quer ser tratada. Mas, você não consegue sair. Você não consegue sair porque já existe, talvez, uma dependência emocional do seu parceiro. Às vezes você... Ou uma dependência financeira, não sei. Mas, às vezes, você olha pro lado e você tá numa zona de conforto. E eu vou te falar. Tem que ter coragem. E parabéns se você for corajosa. Porque você vai realmente buscar a sua felicidade. E não é todas as mulheres que estão dispostas. Então, eu venho aqui te jogar um pouquinho de coragem. Um pouquinho de amor. De felicidade. Pra que, quem sabe, o seu relacionamento brilhe. Ou, então, você volte a brilhar fora do seu relacionamento. Se você já passou por isso, me mande no direct do Instagram ou Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.